6h45, já estamos de volta e chegou a hora da nossa interação com a rádio FM o Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, já está nos esperando no estúdio da FM o Dia. Bom dia, Emanuel. Muito bom dia, Carol, para você e para quem nos acompanha pela TV A Crítica. Nossos ouvintes também da FM o Dia, muito bom dia. Emanuel, olha só, a tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, acendeu um alerta importantíssimo ao país inteiro, inclusive aqui para o Amazonas, para os riscos das barragens. E infelizmente a atuação na fiscalização e controle desse tipo de empreendimento ainda é muito precária. Prova disso é o que acontece aqui mesmo no nosso estado, as informações sobre a segurança das barragens estão desatualizadas, ou seja, não sabemos os riscos que elas representam atualmente. É isso mesmo? Exatamente, a gente não tem controle, não há relatórios produzidos sobre a situação real das barragens que nós temos aqui no nosso estado, e há outras barragens aqui nas proximidades também, Carol. A gente está falando, por exemplo, disso que ocorreu lá em Brumadinho, a gente está falando de mais de 60 mortes já confirmadas, com quase 270 pessoas desaparecidas e com chances de que sobreviventes sejam encontrados, com chances mínimas de que sobreviventes sejam encontrados. Então é uma tragédia, isso sem falar no dano e no risco ambiental. Agora, em 2015, quando ocorreu aquela primeira tragédia lá da Samarco, o alerta acendeu. Aqui no estado do Amazonas, inclusive, a Assembleia Legislativa convocou uma audiência pública para verificar os riscos das barragens que nós temos no estado. E a gente tem várias no estado, são pelo menos 29, que na época, lá atrás, eram avaliadas como médio e pequeno risco. Mas acontece que um estudo, inclusive do próprio Departamento Nacional de Produção Mineral, apontou que nove dessas barragens, as que ficam no município de Presidente Figueiredo, podem estar figurando entre aquelas que estão com risco ou que têm alto risco. Acontece, Carol, e ouvintes e telespectadores, que desde então um estudo não foi realizado para comprovar isso ou não. Ou seja, essas barragens ainda estão com risco desconhecido. E a audiência pública que os deputados fizeram lá atrás ficou aonde? Deu em quê? Não deu em nada. A realidade é essa, que nós temos muitas barragens, barragens, inclusive, de resíduos, de rejeito de resíduos de mineração. Há aquelas barragens que funcionam como hidrelétricas, como essa que a gente está assistindo, vendo pela televisão agora. É uma barragem feita para funcionar uma hidrelétrica, se não me engano, da mineração taboca. Mas há outras barragens, como essa que rompeu lá em Brumadinho, que são barragens de rejeitos de mineração, e que têm um potencial de poluição do meio ambiente, de impacto do meio ambiente muito forte. E essa é a realidade do estado do Amazonas. Não há um estudo que demonstre exatamente qual é o risco, se há o risco, qual a intensidade deste risco, e que providências devam ser tomadas em relação a essas barragens. Não apenas um estudo do Departamento Nacional, mas há também um estudo de um pesquisador de mestrado, o Clemerson de Sales, que verificou, sim, essas barragens e aponta problemas nessa área. Uma comissão, a Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos, Minerais, Gás e Saneamento Básico da Assembleia Legislativa, deve fazer uma visita a essas, anunciou que deve fazer uma visita em loco a essas barragens. A OAB está, a Ordem dos Advogados aqui no Amazonas, está solicitando do Instituto de Proteção Ambiental um estudo, um posicionamento em relação ao risco desses empreendimentos, ao risco dessas barragens no Amazonas. E a gente segue acompanhando, Carol, para saber o que vai ser divulgado, porque o alerta já foi dado duas vezes. Na primeira vez, a gente teve aí quase duas dezenas de mortes. Nesta vez, a gente está aí, pelo menos três, poderá chegar a três centenas de mortes. E eu acho que a gente não precisa de nenhum alerta pior do que esse para que alguma providência realmente seja tomada. Exatamente, viu, Emanuel? Inclusive, as imagens que você acompanha agora, inclusive você citou elas para a gente, são justamente de 2015, quando aconteceu a situação de Mariana, que acendeu esse alerta pela primeira vez, mas parece que no Brasil a coisa é assim, né? Aconteceu a tragédia de Mariana, 19 pessoas morreram, o país todo se acendeu para esse problema, e aí várias situações foram feitas nesse momento, né? Vistorias e tudo mais, a gente está acompanhando as imagens, que como eu falei, são de 2015, mas aí os anos se passam e a coisa fica no esquecimento. Tanto que aqui na nossa região, como você disse, informações desatualizadas. Bom, eu estou aqui com o jornal A Crítica na mão hoje, Emanuel, que traz uma reportagem bem completa sobre esse assunto. Quem quiser mais detalhes, pode conferir nessa reportagem da Suelen Gonçalves, inclusive, que aqui diz que a mineração Taboca, responsável então pela Minha Pitinga, que fica em Presidente Figueiredo, não se manifestou sobre a falta de informação. e é uma situação realmente que, olha, é um alerta máximo, né? É preciso que a coisa ande rapidamente, inclusive a OAB, como nós vimos, né? Como você disse, já está no meio, pediu urgência máxima nessa situação, para que isso seja resolvido e para que não aconteça o que aconteceu nas Minas Gerais. Essa é a urgência, Carol. Não é algo que dê para se tomar providência depois. A providência que a Vale está tomando lá em Minas Gerais agora é chamar a família, reuniu com as famílias pela primeira vez, distribuiu aí um valor de 100 mil reais para cada família. É um valor que pode ajudar essas famílias? Pode. Mas não traz familiar nenhum de volta. Não devolve a vida de ninguém. Não resolve o impacto ambiental. Há executivos da empresa falando em algo de 1,6 bilhão de dólares para o gasto que a empresa deverá ter. E executivos da própria Vale, da área internacional, que estão falando, inclusive, de que o impacto financeiro não vai mexer no caixa da empresa. Não se trata de impacto financeiro, porque o dinheiro não resolve, não traz de volta, como falei, a vida das pessoas e não vai resolver a questão ambiental, que, inclusive, ainda está provocando prejuízos naquela área lá. Uma lama com densidade em pontos que chega a 16 metros de profundidade. A gente não pode ter esse tipo de acidente, de incidente ou de crime mesmo. Esse tipo de crime na nossa região, na região amazônica. Então, há urgência justamente para isso, para que se evite o pior, Carol. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos acompanhar essa situação. Espero que não caia no esquecimento que essa tragédia aí de Brumadinho não seja em vão, né, Emanuel? Olha, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente falou ontem por aqui sobre a questão dos radares, viu, Emanuel? A gente mostrou, inclusive, uma reportagem sobre isso. E desde 2015, né, que a nossa cidade está sem radares, mas parece que isso vai mudar. Exatamente. A Prefeitura está anunciando a realização de uma nova licitação para que os 36 pontos onde funcionavam os radares na cidade até 2015, para que eles sejam reativados. A fala do Prefeito é de que não quer que a cidade se transforme num Big Brother, mas que a fiscalização seja mais rigorosa e mais precisa. A gente sabe, Carol, que esses radares, as famosas corujinhas, acabam, sim, fazendo com que o trânsito se torne menos perigoso, porque os motoristas têm medo, né? Quando pesa no bolso, as pessoas se preocupam e acabam reduzindo a velocidade. Em alguns pontos onde não há quebra-molas, o motorista senta o pé no acelerador mesmo e não está se preocupando. Muitas vezes, quando presta atenção, já ocorre o pior. Essa licitação, esse processo de licitação, já deveria ter saído desde 2015. A última empresa contratada foi lá em 2013. Foi apontado irregularidades. Houve um processo. Já houve, inclusive, condenações em primeira instância. Entre eles, inclusive, o ex-prefeito da cidade, na época, Amazonino Mendes, está... é um dos réus desse processo. Esse caso agora está na segunda instância. Uma outra licitação foi iniciada em 2015, mas foi apontado irregularidades por uma empresa. O processo precisou ser refeito. Houve uma outra licitação. Um consórcio ganhou a licitação, mas não pôde assumir, porque teve também... foi apontado irregularidades pelos órgãos de fiscalização. Houve, inclusive, nesse momento, o pedido de exoneração do diretor-presidente da instituição. Agora, a prefeitura anuncia, mais uma vez, cerca de quatro anos, quase quatro anos depois, uma nova licitação. E a gente espera que, dessa vez, não hajam irregularidades, que o edital seja aprovado e que esse processo, realmente, que essas corujinhas cheguem às ruas de Manaus para que a gente tenha aí um trânsito um pouco mais seguro. É isso, né? Nós mostramos ontem na reportagem, Manoel, as vias que estão sem radar se tornaram verdadeiras pistas de corrida, muito perigoso. Agora, o que espanta é que ontem nós mostramos a reportagem, a prefeitura nos passou uma nota dizendo que não havia prazo para isso. E logo depois, à tarde, o prefeito anunciou que o processo licitatório vai ser feito em breve. Espero que seja mesmo. E, dessa vez, com lisura que o processo precisa para que os corujinhas, para que os radares sejam instalados na nossa cidade. Obrigada, Manoel, pelas informações. Amanhã a gente está de volta. Por nada. Amanhã a gente se vê por aqui, Carol. Bom dia. Até amanhã. Olha, a prefeitura também anunciou ontem o parcelamento de multas em atraso, viu? E é sobre esse assunto que eu converso agora novamente com a repórter Tamiris Clare. Tamiris, conta pra gente, os motoristas vão poder parcelar em longas vezes. É isso mesmo? Pois é, Carol, a ideia é parcelar em até 12 vezes. Mas só quem tiver mesmo cartão de crédito vai ter essa facilidade. E aí você vai ter que fazer essa transação bancária lá mesmo na sede do Manaus Trans, que fica ali na Cachoeirinha, ali na rua Urucará, 1180. Você vai lá e faz o parcelamento no número de vezes que você achar adequado, né? De acordo com o seu bolso, mas só até 12 vezes. A ideia é depois estender esse atendimento, possibilitar que os motoristas também possam fazer essa transação bancária nos parques ou até mesmo online. Mas essa possibilidade ainda não funciona. É só mesmo lá no Manaus Trans, você vai lá e paga a sua dívida. E essa novidade foi anunciada, inclusive, no mesmo dia que o prefeito anunciou essa licitação, né? Que deve sair dos radares que você e o Emanuel estavam falando ainda há pouco. Então, agora realmente tem essa facilidade. A gente realmente aguarda pra ver quando esse atendimento vai aumentar, né? Quando vai ter uma possibilidade para que outros motoristas que talvez não possam ir lá no Manaus Trans também possam fazer essa divisão, esse parcelamento da dívida e talvez aí renegociar isso. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem dívida só em montante, assim. A prefeitura disse que tem mais de 115 milhões de reais em multas na cidade. Então, é realmente muita coisa que vai poder agora, vai ter essa facilidade para o motorista, né, Carol? Verdade. Obrigada, viu, Tamires, pelas informações. Até já. Bom, gente, pra quem precisa emitir aí a carteira estudantil agora, além da sede do Sinetran, o serviço vai ser oferecido na zona norte e leste da cidade, viu? Antes o cartão só podia ser gerado na central do órgão, ao lado do Terminal 1. A mudança começa a valer a partir da próxima sexta-feira. Os postos do Cine, que já funcionam nos terminais 3, na zona norte, e 5, na zona leste, para a compra de crédito estudantil, agora vão atender aqueles que vão tirar a carteirinha pela primeira vez. A ampliação do atendimento para quem vai tirar a carteirinha estudantil pela primeira vez é temporária. Começa no próximo dia 1º, sexta-feira, e vai até o dia 28 de fevereiro. Após esse prazo, quem precisar da entrada no benefício terá de vir até o posto do Sinetran, bem ao lado do Terminal 1. O usuário deverá fazer um pré-cadastro no site do Sinetran, esperar 72 horas e só depois poderá se dirigir aos postos do Cine. Quem usa o transporte coletivo diz que a ampliação do atendimento é bem-vinda. Uma ajuda, porque eu fui tirar do meu irmão recente, foi bem complicado, a gente tinha que vir aqui, né? E a gente mora no Manoa, então foi bem complicado. Pelo menos onde eu moro, perto de casa, só tem um posto. Às vezes nem sempre ele consegue dar conta de todo o bairro para recarregar, então acho que vai facilitar a vida dos estudantes, principalmente. Na próxima sexta-feira, também começa o prazo para quem vai fazer o recadastramento. A atualização é feita toda pela internet. O assessor do Sinetran orienta que nos casos de primeiro cadastro, é importante se antecipar para evitar enfrentar filas nos últimos dias. Claro, ninguém quer começar as aulas sem usar o benefício, né? Então, evidentemente que todos os alunos que têm direito devem ir o mais breve possível em busca da emissão do cartão para evitar aquelas filas. Todos deixarem para fazer na última semana, dois, três dias antes, isso evidentemente é difícil. Agora a gente volta a falar dos casos de polícia. Havia uma grande quantidade de drogas, foi apreendida em Manaus pela Polícia Civil. 660 quilos de maconha do tipo skunk estavam escondidos numa embarcação. É muita droga, gente, vamos ver. As investigações apontavam que as drogas estariam em uma embarcação de cor azul e branca, que passaria pelo Rio Negro durante este final de semana. Doutor, no momento que vocês identificaram a embarcação, vocês perceberam que o nome era falso. É isso mesmo? No momento da abordagem, a embarcação apresentava o nome de Felícia 10. E a gente consultou junto à capitania e esse nome não existia. É o que despertou mais atenção da gente ao fazer a abordagem, né? As drogas foram encontradas no porão da embarcação, mas no momento da abordagem não foi encontrado ninguém. Como é que foi essa abordagem? O que vocês encontraram quando chegaram lá? Exatamente. No momento da abordagem não havia ninguém. Quando acontece esse tipo de situação, eles normalmente ficam guarnecendo de longe até a hora de embarcar para deslocar. E quando eles viram o nosso efetivo, eles provavelmente não quiseram entrar em confronto, né? E nós conseguimos localizar desmontando o porão da embarcação. E a gente está fazendo uma investigação interestadual a respeito disso. As investigações, então, devem ser concluídas em breve? Esses criminosos vão ser identificados para que a operação seja concluída com sucesso? Perfeitamente. O crime organizado vai, de uma vez por todas, compreender que esse Estado tem dono e o dono dele é a população. Não são eles, não. Eles vão entender isso. Seis presos fugiram durante a noite da delegacia de Maués. Quem traz os detalhes para a gente desse caso é o repórter Fred Rocha, com quem eu vou conversar ao vivo agora. Fred, muito bom dia para você. Conta para a gente, até agora, alguém já foi capturado? Carol, muito bom dia a você, bom dia a todos. Por enquanto, não. A polícia do município fez buscas pelo local, mas nenhum preso foi recapturado, foi encontrado para que ele volte lá para onde estava, cumprindo a pena. Essa fuga aconteceu por volta das seis horas da noite. Os presos cerraram as grades e logo depois conseguiram pular o muro. Apenas um detento ficou lá no local e decidiu não fugir. E aí a polícia começou a fazer as buscas. Inclusive, o policiamento lá em Maués, cidade que fica a 278 quilômetros daqui de Manaus, deve ser reforçado. Policiais daqui da capital serão levados lá para o município. Os presos que fugiram já foram identificados. São eles, José Carlos Souza da Silva, Gil Gresson Mouzinho, Douglas de Oliveira Goiano, Leonardo Maciel Ramos, Francinaldo dos Santos Brasil e Judson Ramos da Silva. Metade cumpria a pena de forma provisória e a outra metade já tinha sido condenada. E agora fica a expectativa para que eles voltem lá para o local. No momento em que essa fuga aconteceu, inclusive, trabalhavam lá na delegacia, que serve de presídio também, um policial militar e quatro carcerinos. Carol. Pois aí, a gente se pergunta, né Fred, como é que eles conseguiram serrar a grade e pular o muro com tanta facilidade? Obrigada pelas informações. Eu volto com você daqui a pouco, Fred. Olha, aqui no Manhã no Ar você já viu várias matérias a respeito da Santa Casa de Misericórdia, sobre o descaso das autoridades com esse patrimônio histórico que está cada vez mais abandonado e degradado. Ontem, a polícia encontrou um corpo com sinais de agressão abandonado no antigo hospital. Para piorar, aí a hora que eles chegaram lá, encontraram outro criminoso roubando o local. O início da operação aconteceu após uma denúncia anônima. Imediatamente, os policiais se deslocaram aqui para o local e confirmaram a denúncia. Um corpo de um homem com perfurações na cabeça, o que indica fortes pancadas, mas isso ainda vai ser confirmado pela perícia. O corpo do homem ainda não foi identificado. Durante esta ocorrência ainda, um rapaz, identificado como Felipe Pinheiro Ramos, de 29 anos, estava aqui no local furtando equipamentos de tubulação. Mas, de acordo com informações da polícia, ele disse que não tinha nada a ver com este crime aqui. Esta morte deste homem. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo e foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia. Esta não é a primeira vez que aqui corpos são encontrados na Santa Casa. Por ser um local abandonado, aqui se tornou um ambiente propício para crimes cruéis. Aconteceu ontem o velório da lutadora de jiu-jitsu, assassinada durante a própria festa de aniversário. Familiares de Patrícia da Cunha acreditam que a morte não tenha sido em consequência de um assalto, mas de execução após Patrícia ter defendido uma amiga que sofria agressão. O corpo de Patrícia da Cunha Leite, de 26 anos, chegou nesta igreja para ser verlado pela manhã. A família está aqui buscando entender o que aconteceu com a jovem logo no dia do aniversário. Ela que estava comemorando quando acabou surpreendida pelos bandidos. A questão é que, a princípio, que parecia um assalto com o desenrolar das investigações, a história mudou de rumo. Pelo menos três pessoas foram presas até agora. O Eduardo de Alencar Navegante, o Carlos Abraão Rodrigues Farias e um outro suspeito, Ronaldo Borges Silva, de 32 anos. Ainda existe um outro que está sendo procurado pela polícia. Maiane, irmã de Patrícia, quem era o Eduardo? O assassino. Foi ele que foi para matar a minha irmã. Por que ele fez isso? Por causa de uma discussão que eles tiveram junto. A discussão foi por quê? Por causa da ex-namorada dele. A ex-namorada era amiga de Patrícia? Sim, era. Só porque minha irmã foi defender ela. Porque, segundo informações, o que o Eduardo fazia com esta amiga da Patrícia? Ele batia nela, mantinha ela em cativeiro, ele fazia tudo com ela. E a minha irmã só foi apenas ajudar. Uma amiga? É, uma amiga, né? Dizia ser amiga, que não era, né? Porque ela não apareceu? Porque ela não avisou, dizer que ele ia matar ela. Agora, a dona Graça, que é a mãe da Patrícia, dona Graça, inclusive, a Patrícia, para defender a filha, encontrou o Eduardo pela rua e chegou a ter uma discussão com ele. Como foi isso? Segundo, me disseram que eu não estava aqui, né? Mas ela ia saindo daqui da academia e topou ele na rua. Ele deu um chute nela e falou, vou mandar te matar. Ela disse, eu é que vou te matar primeiro. Por aí começou. Eu só sei até aí, né? Que isso aí já foi o que me disseram. Mas é verdade porque várias pessoas sabem disso. Então, quando ele chegou, ele foi o mandante. Ele realmente foi o mandante. E ele chegou com mais três. E quando chegou lá, ele sabia que a senha dela na porta era chamar o nome dela para ela vir atender. E quando ele chegou lá procurando por ela, já foi atirando. Ele atirou justamente só nela. Não foi só assalto. Não foi assalto. Isso não foi só um assalto. Ele realmente entrou lá para matar a minha filha. Agora, o que eu quero, o que eu quero realmente de coração, que a polícia, a justiça, que pelo amor de Deus, me ajude a manter esses caras presos. Mantenha eles longe da rua, porque eu perdi a minha joia preciosa, que era a minha filha que eu mais amava na minha vida. Eu perdi a minha filha. Ela era inocente, não fez nada de mal. O que fez foi defender a amiga dela, que estava para morrer de peia. Ela era desse jeito. Ela tinha um coração muito bom. Ela tinha um coração muito bom. Ela achava que ninguém tinha maldade. Para ela, ninguém tinha maldade. Mas foi aí que ela se enganou. Tiraram a vida da minha filha. Alguns fatos, aos poucos, vão vindo à tona. E aí a polícia começa a montar a história de como tudo aconteceu. O fato é que a Patrícia era atleta, tinha filho, a família perdeu a vida de uma forma brutal. A polícia procura pelo outro suspeito de participação para realmente, depois de fazer até uma cariação com todos eles, colocar cada um na frente do delegado. E se possível, se for necessário também, frente a frente para que eles comentem sobre o caso. Quem realmente atirou foi o Eduardo ou o Eduardo foi o mandante? Porque existe também esta outra hipótese. O fato é que a família sabe e que a polícia já levantou. O Eduardo teve participação direta no assassinato da jovem Patrícia. Ela só tinha 26 anos e perdeu a vida no dia do aniversário. 7 horas, 9 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta para falar de emprego, viu? Pelo menos 50 vagas oferecidas no Cine. A gente vai dar esse serviço aí para você. E tem muito mais aqui no Manhã no Ar. Daqui a pouquinho eu te espero. E aí E aí E aí E aí E aí